Nesta sexta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, foram realizados os depoimentos dos acusados de participação nas fraudes de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa. O único foragido da Operação Metástase prestou depoimento hoje ao Gaeco. Mais detalhes nesta reportagem de Luciana Gaviria. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual, pelo menos dois servidores prestaram esclarecimentos na sede do Gaeco. Eles estão supostamente envolvidos no desvio de verbas de suprimentos da Assembleia Legislativa e são investigados na Operação Metástase. E prestou depoimento pela manhã e também pela tarde a Maria Helena Rude. Ela foi secretária da ex-chefe de gabinete do ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado José Riva. E hoje seria a chefe de gabinete da deputada Janaína Riva. E também prestou depoimento o motorista da deputada Janaína, que é o Odnilton Gonchalo. Ele era considerado foragido desde o dia da deflagração da Operação Metástase. Um dos promotores do Gaeco chegou a afirmar que o nevoeiro estaria se dissipando e que a verdade estaria vindo à tona. Com isso, o promotor quis dizer que a grande possibilidade, o mais rápido possível, de os promotores do Gaeco descobrirem quem são os líderes desta quadrilha, que desviaram dois milhões de reais entre os anos de 2011 a 2014, de pelo menos dois gabinetes da Assembleia Legislativa. Até ontem, 21 pessoas estavam presas e começaram a ser liberadas. Hoje chega a nove liberações. Portanto, 11 servidores da Assembleia Legislativa ainda vão continuar em unidades prisionais. Luciana Gavilha, para o MT Record.